Eu acho que inclusive o que a gente faz deveria ser ensinado na faculdade, deveria ser ensinado na escola. Com certeza, nossa. E sabe por quê? Porque cara, a única forma da gente transformar isso num processo que seja quase igual a você ter que ter uma certificação pra poder exercer a função de direito, eu ter que ter a certificação de analista pra exercer a função de analista, fazer com que o trader comece a operar de uma forma mais consciente, como se ele já tivesse devidamente certificado, é ensinando ele desde cedo. Perfeito. Eu não sei se você tá entendendo, mas cara, se hoje fosse uma regra, você só opera day trade se você tiver certificação de trader, você acha que a estatística seria tão ruim quanto a Lara? Não. Nem fodendo. De forma alguma, não. Agora eu te pergunto, se não tivesse que tirar o certificado de direito pra ser advogado, você acha que teria tantos advogados bons igual tem? Cara, não, ia ser pior do que já é. Ia ser o caos. Então, eu falo isso, cara. É óbvio que o sistema não tem interesse em colocar uma regra como essa. Você acha que a própria bolsa vai querer isso? Com certeza não, Kim. Exato. Com certeza não, isso não vai. Você entende que eu acho que o caminho que a gente deveria seguir seria, cara, vamos colocar isso na escola, vamos ensinar educação financeira. Desde cedo. Mais abrangente, de tal forma que passe também pelo mercado de renda variável. Sim. É, porque aí o cara escolhe. Escolhe o que ele quer fazer. Se ele quiser, fala, você não quer mexer com isso. Porque eu sonho com um dia, cara, onde a gente vai ter uma economia foda, onde a taxa de juros vai ser equilibrada, e evidentemente, quando você tem uma economia sólida, o que acontece com a taxa de juros? Cai. Ela cai. Ela cai. E aí, como que você rentabiliza o seu capital? Empreendendo, desenvolvendo, gerando emprego, ou indo para a renda variável. É. Esse é o sonho que eu tenho, assim, para o nosso mercado. Mas, cara, para a gente chegar lá, velho... Não, nós temos remar muito. E tem que começar na escola, entendeu? É. Na base, né? Isso aí. Que legal. O cara chegar com 18 anos e não sabe lidar com dinheiro. Tem que saber, cara. Ah, eu não sabia. Tinha a menor noção. Todo dinheiro que eu ganhava, ele sumia. Bom, pelo menos eu era mágico, né? Se eu tivesse essa noção de que eu era mágico, eu poderia ter ganhado, né? Então, eu ensino a vocês quando o dinheiro some rápido, né? Olha, você já vende esse dinheiro aqui? Vou fazer ele sumir já, já. Fico olhando.